E que esse é o primeiro passo que a gente está dando para que novos atletas surjam dentro do cenário trail nacional e que amanhã esses atletas que estão aqui possam continuar brilhando e fazendo parte de outras equipes, não mais juvenil, mas seleções adultas, tanto de trail run quanto a nossa aqui de sky running e que novos atletas se sintam motivados a treinar sério, a participar de eventos grandes no Brasil, também no exterior, mas isso não é o grande foco para esses jovens, a ideia mesmo é fortalecer o trail nacional e fazer com que o cenário trail brasileiro se torne competitivo com grandes organizações de provas, com grande competitividade e grande estrutura, com empresas patrocinando que a gente precisa muito do apoio das empresas para que o esporte cresça sustentavelmente, para que a gente consiga trazer os atletas para o mundial, para que a gente tenha estrutura para poder oferecer a esses atletas uma condição de poder preocupar somente com os treinos e trazê-los para cá para eles se divertirem, para eles viverem uma nova experiência, para eles curtirem essa sensação que é estar numa seleção brasileira, representando o nosso país, a nossa bandeira, representando toda uma comunidade de trail, eu acho que isso é singular na vida de todo mundo, eu hoje estou aqui não como competidor, mas como chefe de delegação, tento passar um pouquinho de tudo que eu já vivi dentro do trail, a gente tem hoje aqui a presença também do Hamilton Miragaya, que é uma figura fundamental dentro do trail nacional, dentro da vida de alguns dos atletas que vêm lá de Monteiro Lobato, e é uma alegria muito grande ter ele junto com a gente aqui na seleção brasileira de Sky Running, só a presença dele já engrandece muito, eu particularmente sou um fã incondicional do Hamilton Miragaya, também preciso enaltecer a Kailash, não por ser somente a patrocinadora que garantiu o uniforme e equipamentos aqui para a equipe, mas por ser, eu quero agradecer então a pessoa do Tânio Elegia e a Patrícia, que são as pessoas, é a empresa que mais investe no trail nacional, e com certeza o trail, o cenário trail nacional deve muito a eles, e é uma empresa preocupada não só com o seu crescimento, é preocupada com o crescimento do cenário, com o mercado trail forte, queria agradecer também aos treinadores de cada um dos atletas que estão aqui, não saberia citar o nome de todos, seria um pouco injusto, mas que se sintam abraçados também por terem preparado os atletas da seleção de Sky Running que podem chegar até aqui, a Spot também, que é uma apoiadora, patrocinadora da seleção brasileira de Sky Running, tanto juvenil quanto adulta, é uma empresa também que investe bastante no cenário trail, e a gente tem muito a agradecer a essas empresas, que desde o início estão com a gente, acreditando no Sky Running, acreditando no Trail Running Nacional, e a gente pretende mostrar que todo esse investimento vale a pena, e é isso daí, um abraço também ao tourinho, que começou o sonho desses meninos, trazendo a ISF para o cenário brasileiro, criando a ISF Brasil, ele que vem lutando muito para o crescimento do trail nacional, mesmo tomando muita pancada, ele se manteve de pé, se manteve firme, cria várias formas do trail se desenvolver aqui no Brasil, e é para ele que agora, nesse momento, eu bato salmos. Valeu. Obrigado.